Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje, primeiramente eu vou falar sobre a empresa que foi inocentada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, porém, essa empresa que era suspeita de ser uma pirâmide financeira, foi investigada pela Polícia Federal e constataram que a empresa possivelmente pode ter falsificado documentos, tá? Além disso, teria também promovido lavagem de dinheiro e essa empresa foi inocentada pela CVM, que cada vez mais vem se comprovando ser o órgão inútil que não deveria existir e que só é um mero ralo de dinheiro público. Vou falar também sobre o preço do Bitcoin, porque nesses dias deu uma bela e imada, o preço do Bitcoin chegou a quase 7.700 dólares, alguns traders estão falando que pode chegar próximo dos 8.000, porém, nem todo mundo tem essa visão otimista, tá? E o preço do Bitcoin possa ser que caia até a primeira semana de janeiro, não estou aqui querendo que isso aconteça, mas de fato, alguns fatores levam a esse tipo de queda, porém, isso não deve impactar muito aquela previsão anterior sobre o preço do Bitcoin disparar no próximo ano. E fica comigo até o final desse vídeo para você entender esse tipo de tendência e logo de início do vídeo eu vou falando logo que esse tipo de tendência não é nenhum tipo de conselho de investimento. Se você vende ou você compra Bitcoin, você deve fazer isso por sua conta e risco, tá? Mas já vi que esse vídeo está muito, muito informativo, se eu fosse você, ficaria até o final que você não tem nada a perder e isso aí eu te garanto, beleza? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativarem esse sino de notificação, dar o like e compartilhar com o geral inteiro que isso me ajuda bastante, tá? Se você quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, então receber notificações por lá, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos e mandar oi, tranquilo? Recado dado agora, vamos falar aqui sobre o tipo de atuação que ao meu ver e de muitas pessoas foi completamente patético da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Tudo porque ela teria inocentado a empresa que teria alisado várias pessoas em torno de cerca de 55 milhões de reais, tá rapaziada? A empresa que foi investigada pela Polícia Federal e que a própria PF falou, olha, a empresa enganou a CVM, a empresa forjou documentação, a empresa omitiu informações e mesmo assim a CVM vai lá três dias atrás e fala, não, a empresa é inocente, não há nenhum tipo de indício de ilegalidade. Olha, sinceramente, isso aqui serve de exemplo, tá? Isso aqui para servir de prova para aqueles estatistas que acham que um órgão estatal vai aí determinar se as pessoas sofreram golpes ou não, tá? Não nos esqueçamos aí que a própria CVM, em episódios passados também, cometeu aí muita lambança. Primeiramente, teve aquela história da empresa que eles estavam investigando que tinha dado golpe em todo mundo, em geral inteira, e depois de meses de acontecido, a CVM foi lá investigar. Depois que todo o mercado já sabia que aquela empresa já tinha dado golpe, que não era para investir, a CVM vai lá e condena a falar, não, vocês agora não podem mais oferecer serviços de investimento, sendo que a empresa já tinha quebrado há tempos, tá? E após esse tipo de acontecimento, teve também aquela estreia, o lançamento da plataforma de denúncias, que até hoje nunca serviu para nada. Deve ter sido um gasto muito dinheiro público naquela porcaria. E todas as empresas ali, denunciadas, entre aspas, que estavam sendo investigadas pela autarquia, todas elas também já tinham sido quebradas há muito tempo, não estavam pagando os investidores há um tempo muito maior. Um grupo no WhatsApp ou então no Facebook é muito mais útil, muito mais rápido, e também não custaria o que custou aquele site, tá? E agora, esse tipo de pataquada aqui. O que aconteceu? Uma empresa chamada Filadélfia, investimentos consignados, limitada, ainda em 2009, tá? As primeiras denúncias foram realizadas em 2009, quando todo mundo ainda nem conheceu o Bitcoin. O Bitcoin era um recém-nascido. Essa empresa já promovia ali certos investimentos com retornos de 3% a 4% ao mês. Claro que é um tipo de rentabilidade muito menor do que são os oferecidos hoje. Mas, de qualquer forma, não é uma rentabilidade baixa, não. E, além disso, além desse tipo de rendimento prometido, ainda tinha um tipo de rendimento extra, que era equivalente ao que a poupança rendia. A própria CVM, após saber das denúncias ali, investigou a empresa e determinou a paralisação dos investimentos dessa empresa. Isso lá em 2009. Os anos foram passando e, com certeza, a empresa deve ter oferecido novas formas de investimento com grande rentabilidade. E, novamente, a CVM foi chamada a campo, foi investigar aquela empresa. Deve ter dado lá o stop order e deve ter havido algum tipo de contestação da ordem da autarquia. Sei que, no final da história, a empresa acabou sendo absolvida há três dias atrás, no dia 20 de dezembro, pela própria CVM. Claro, a Polícia Federal chegou até a investigar essa empresa, falou que a CVM teria sido enganada. Porque se lembra daquele primeiro tipo de oferta de investimento, de 2,5% a 4% ao mês dessa empresa aqui? Então, naquela investigação da CVM, depois do stop order, a empresa teria continuado a ofertar aquele tipo de investimento. Só que, para não parecer um tipo de oferta de investimento, e que, segundo informações da própria Polícia Federal, essa empresa teria ali fraudado contratos e omitido informações ali em que, nesses contratos, apareceriam ali como partes contratantes pessoas que já pertenciam à empresa, funcionários. Sendo que, possivelmente, isso não era verdade. Ou seja, segundo a PF, a própria CVM teria sido enganada, mas, mesmo assim, ela resolveu inocentar essa empresa aí. Mas, saindo dessa história aqui, vamos falar sobre o preço do Bitcoin, falar sobre tendência de curto prazo do preço do Bitcoin, que sugere aí uma queda, como já falei, a curto prazo. Mas, o que não deve impactar ali a grande alta de 2020, tá? E, quando eu falo grande alta, não é que vai bater 1 milhão, não, tá, rapaziada? Porque tem gente que acha que vai bater 1 milhão, 2 milhões. O próprio John McAfee, dois anos atrás, falou que, se o Bitcoin não batesse 1 milhão de dólares até 2020, ele faria o grande absurdo de acabar comendo o próprio órgão genital na televisão. E eu quero ver como é que ele vai sair dessa, tá? Isso aí é o que dá a pessoa fazer ali grandes previsões, sem nenhuma responsabilidade, somente por molecagem, tá? Mas, deixando essa história de lado, o que deve acontecer para o preço do Bitcoin? Quais são as tendências, tá? E, já deixando muito bem claro para você que nem toda previsão é infalível, tá? Então, por mais que seja uma previsão pessimista, indica uma tendência de queda, isso não quer dizer que você tem que se desfazer de todos os seus Bitcoins, você tem que vender tudo, não, tá? Mesmo que haja essa queda, eu não acho inteligente você fazer isso agora, porque, no longo prazo, o preço do Bitcoin pode voltar a subir. Inclusive, pode chegar a um patamar muito maior do que estamos agora. Estima-se que ele fique acima, com certeza, dos 10 mil dólares, tá? E por que se chegou nesse tipo de tendência, tá? Simplesmente porque alguns indicadores técnicos mostraram, como, por exemplo, bandas de Bollinger, pegar ali as médias móveis, e se chegou ali uma tendência de baixa a curto prazo. E caso isso acontecesse, o preço do Bitcoin poderia testar novamente aquele suporte de 6.400 dólares, tá? E poderia até cair abaixo desse valor caso o suporte fosse rompido pra 5.500 a 5.600 dólares, num tipo de previsão mais pessimista ainda, porém, eu acho algo mais distante, dada a nossa realidade atual. Eu até acredito numa queda, mas eu não acredito que a queda vá romper ali os 6.400, tá? Porém, como eu já falei, não é uma previsão aqui 100% certeira infalível, existe sempre a outra possibilidade, tá? O que poderia acontecer pra que o preço do Bitcoin não viesse até essa queda? Caso o preço do Bitcoin volte novamente a romper o patamar dos 7.600 dólares, como já fez alguns dias atrás, e se mantivesse acima desse período, né? Se mantivesse ali esse patamar como um tipo de suporte, atingindo até 7.800 e quem sabe 8.000 dólares, sim, aí esse tipo de cenário a curto prazo pessimista poderia ser revertido, sim, e o Bitcoin poderia, a partir daquele momento, assumir ali uma tendência de alta e quem sabe, né, chegar ali aos tão sonhados 10.000 dólares. Porém, esse cenário ainda tá um pouco distante da nossa realidade, o que a gente tá vendo aí é uma certa tendência de baixa, tá, galera? Ainda mais diante do cenário que o Bitcoin veio recuperando bastante nos últimos dias, veio ganhando muito valor e tudo que desce sobe, vocês já devem saber disso, né? Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. Então, tem um período ali que ele deve ter a certa correção. E, além disso, também tem um indicador ali que analisa o medo das pessoas, tá? E, atualmente, ali, a confiança numa alta de Bitcoin estar ali próxima dos 20%, então, ficaria ali na categoria de medo extremo. Tem impacto indireto, afinal, também, o preço do Bitcoin vive ali da dada especulação. E quem determina o preço de determinado ativo é as pessoas que compram e vendem aquele ativo. Então, sim, há uma certa correlação, tá? Mas nada que vai matar o Bitcoin, nada que vai acabar ali com seus investimentos. Eu não recomendaria você se desfazer de nenhuma das suas quantias em criptomoedas, caso você não esteja precisando, tá? Se você estiver precisando, é diferente. Mas, caso não te faça falta, mesmo que haja ali um cenário de curto prazo, não se desfaz, tá? Porque a tendência de alta em 2020, principalmente a questão do halving, que está bem próximo de acontecer, isso pode dar aí uma alavancada na moeda. E, caso isso aconteça, quem vai sair ganhando com isso é quem tiver reserva de aquela moeda, quem fizer o hold estratégico. Porém, caso você quisesse entrar agora, né? Fazer algum tipo de compra nesse momento, eu não acharia muito inteligente, tá? Não é um conselho, não é nenhum conselho de investimentos, não, tá? Inclusive, a própria porcaria da CVM proíbe de fazer isso. Porém, eu não acho muito inteligente fazer isso agora, eu esperaria mais ou menos ali uma semana, uma semana e meia, ver como se comporta o preço do Bitcoin. E a partir daí, sim, se a moeda passar ali até a queda que a gente espera, ou acabar lateralizando, poderia ser um certo tipo de bom período pra pessoa entrar. Principalmente se cair. Se cair pra 6.400 e formar ali um certo fundo, é perfeito pra entrar, tá? E esse é o cenário que é mais esperado. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E nos vemos na próxima.